Simba! Chama no solinho! Já! Segura o sol! Assim! Investa no interior, não tem hora pra acabar Alçando o piseiro que o povo quer dançar A calcinha já pegou e todo mundo tá fazendo Chama no piseiro e a malvinha vai Investa no interior, não tem hora pra acabar Alçando o piseiro que o povo quer dançar A calcinha já pegou e todo mundo tá fazendo E já agora vai, viu? E ligo o sol no paredão, o piseiro pra tocar Vai dar poeira, não tem hora pra acabar E ligo o sol no paredão, chegou A farraba e me enxergo E ligo o sol no paredão, o piseiro pra tocar Vai dar poeira, não tem hora pra acabar E ligo o sol no paredão, o piseiro contestou A farraba e me enxergo A farraba e me enxergo A farraba e me enxergo E ligo o sol no paredão, o piseiro A farraba e me enxergo E ligo o sol no paredão, o piseiro contestou A farraba e me enxergo E ligo o sol no paredão, o piseiro contestou E ligo o sol no paredão, a farraba e me enxergo A farraba e me enxergo A farraba e me enxergo Obrigado Obrigado Valeu turma, boa Quem gostou faz barulho aí pra lá Tchê 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 Oink 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 Oink